Bom, boa tarde a todos. Estamos dando início ao nosso último seminário de 2021, sendo realizado em 2022, mas ainda referente ao período letivo 2021, segundo período letivo 2021. Hoje a gente conta com a participação da professora Rafaela Salgata Ferreira, do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais. A professora Rafaela Ferreira é farmacêutica, formada pela UFMG, doutora em Química e Química Biológica pela Universidade da Califórnia, São Francisco, fez o pós-doutorado na USP e atua como professora visitante no Centro de Bioquímica Estrutural em Montpellier. Ela é professora do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG, desde 2011, e polsista de produtividade em pesquisa pelo CNPQ nível 2. Além disso, a professora Rafaela já foi agraciada com diversos prêmios, entre eles o Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência, 2017, na categoria Química, e também o Prêmio Mulheres Brasileiras na Química, 2021, categoria Líder Emergente. Professora Rafaela, é uma enorme satisfação tê-la conosco aqui nessa tarde, queria agradecer mais uma vez a sua presença, e também agradecer a participação de todos os estudantes e professores que estão aqui conosco nesta última edição, na nossa última sessão de seminários de 2021. Rafaela, a palavra é toda sua. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada, Rodrigo, pelo convite, pela gentil apresentação aqui. Também agradeço a todos pela presença, ainda mais sendo o último seminário. Então, obrigado pelo prestígio de estarem aqui para me ouvir falar um pouquinho. E eu vou contar para vocês sobre como a gente emprega a estratégia de planejamento racional de fármacos lá no nosso laboratório, focando principalmente em doenças negligenciadas e doenças emergentes. Vários de vocês, imagino que tenham linhas de pesquisas até associadas também, né, com o desenvolvimento de fármacos, e a gente sabe que esse é um processo muito complicado, que exige várias etapas, desde a pesquisa básica para a identificação de alvos, até depois a identificação de hits, otimização, ensaios pré-clínicos, ensaios clínicos, e depois toda a parte burocrática, né, do registro e monitoramento do fármaco e do medicamento no mercado, né. Então, é muito difícil desenvolver um fármaco, esse é um processo longo, caro, e ele é difícil porque o fármaco tem que ter muitas propriedades ao mesmo tempo. Eu vou falar para vocês principalmente como a gente utiliza técnicas computacionais com o objetivo de melhorar a afinidade de uma molécula ao alvo, né, mas a gente tem que ter em mente também que outras propriedades são extremamente relevantes e essenciais para a gente ter um fármaco de sucesso, né, que vai ser bem sucedido em ensaios clínicos. Então, propriedades adequadas de absorção, de distribuição, metabolismo, excreção e a menor quantidade de toxicidade possível, né. Então, nesse processo, com esse intuito de contribuir para desenvolvimento de fármacos, no meu grupo nós trabalhamos principalmente com as fases iniciais de identificação de hits e de otimização, utilizando esse tipo de estratégia aqui, que combina técnicas computacionais e experimentais. Nós descobrimos novos hits através de triagem virtual ou experimental para um alvo já determinado, né, Então, nós trabalhamos sempre com o que a gente chama de target-based drug discovery, né. Também trabalhamos na parte de biologia molecular, bioquímica, para a expressão de proteínas recombinantes e realizamos os ensaios enzimáticos para caracterizar a potência e o mecanismo de inibição das proteínas-alvo pelos compostos descritos. E na otimização, né, a gente tem aqui técnicas como cristalografia, docking, dinâmica molecular, para predizer o modo de ligação, né, determinar experimentalmente ou predizer e para gerar novas hipóteses de moléculas que vão ser sintetizadas e novamente validadas, né. Tudo isso em um contexto que, quando nós encontramos inibidores potentes, a gente também busca por colaborações para realizar ensaios contra parasitos, vírus ou modelo que for adequado para a gente avançar na validação biológica. Nesse contexto, a maior parte dos nossos projetos é focado em proteases. Nós trabalhamos com a cruzaína, que é alvo para a doença de Chagas, a rodessaína ou TBR-Catiele, alvo para a tripanossomia de africana, a protease NS2-BNS3 de zika e, mais recentemente, as proteases M-PRO e PL-PRO do SARS-CoV-2 para tratamento de COVID-19. Vários membros do nosso grupo trabalham, então, com a descoberta e otimização de inibidores para essas proteínas e, em paralelo, nós sabemos que ainda existe muito para avançar em termos de melhorar esse processo de desenvolvimento de fármacos. Então, temos também alguns alunos que trabalham com o desenvolvimento de ferramentas computacionais. Eu destaco aqui o trabalho do Luan, que defendeu o doutorado no ano passado no nosso grupo e desenvolveu a ferramenta PIE-AutoFEP para automatizar o processo de gerar arquivos para fazer simulações do tipo free energy perturbation, né? Então, já com o intuito de ter predições mais acuradas de afinidade proteína ligante. E também sabemos que muitas vezes é interessante, é importante ainda ter uma melhor caracterização bioquímica e computacional dos alvos com os quais a gente trabalha. Nesse contexto, nós acabamos de publicar um trabalho no qual descrevemos um sítio holostérico para a protease de zika, um outro trabalho recente também com estimativa de valores de PKA dos resíduos do sítio e também, né, estamos estudando atualmente mecanismo de reação de inibidores de cruzaína e empregando estudos de bioinformática para descobrir, né, e caracterizar potenciais novos alvos para desenvolvimento de fármacos, como quinazes de tripanossoma cruzi e outras proteases da família da cruzaína que eu vou falar mais para vocês, tá? Então, hoje na minha apresentação eu vou abordar essencialmente esse aspecto de descoberta e planejamento de fármacos e o de caracterização de potenciais novos alvos. vou fazer isso no contexto da doença de Chagas muito conhecida, né, dos brasileiros mas é sempre bom a gente relembrar aqui que essa é uma doença que foi descrita há mais de 100 anos nós temos milhões de pessoas infectadas no mundo essa doença pode levar à morte dos pacientes principalmente por miocardite e além disso com certeza piorar a qualidade de vida dos infectados então é muito importante que a gente tenha medicamentos adequados e no momento nós temos poucas opções terapêuticas e que tem tanto efeitos colaterais graves que vão reduzir a aderência dos pacientes ao tratamento quanto uma eficácia limitada então a nossa abordagem aqui conhecendo o tripanossoma cruzi que é o causador da doença é focar em cruzipainas que são cisteinoproteases desse parasito e já foram extensamente validadas como proteases importantes para a nutrição para a modulação da resposta de macrófagos à infecção para a invasão de células dos hospedeiros metaciclogênese e aqui eu queria abrir um parêntese e comentar inclusive a importância de trabalhos da UFRJ nesse contexto nós temos a professora Ana Paula e o professor Júlio Scharfstein que trabalharam e trabalham ainda extensamente na caracterização dessa família de cisteinoproteases e descreveram muito dessa importância biológica dessas proteínas durante a minha apresentação eu vou usar dois termos cruzaína e cruzipaína então eu gostaria de fazer uma distinção aqui entre eles nós temos as cruzipaínas como a forma nativa da enzima que contém um peptídeo sinal prodomínio um domínio catalítico e um domínio C-terminal mas por questões práticas para facilitar a cristalografia desde 1992 começou a ser expressa a forma recombinante dessa enzima com o C-terminal truncado é possível fazer esse truncamento do C-terminal porque isso não prejudica a atividade catalítica da enzima mas então desde então todos os estudos de química medicinal essencialmente são com essa forma recombinante que nós chamamos de cruzaína amplamente na literatura então eu vou utilizar os dois termos propositalmente me referindo a cruzaína quando a gente estiver lidando com essa forma recombinante e cruzipaína quando a gente for falar da enzima nativa e a cruzaína já foi tem sido estudada há décadas com o desenvolvimento de muitas classes de inibidores inicialmente eles eram inibidores do tipo peptídicos como mostrado aqui no exemplo do K777 posteriormente foram descritas diversas outras classes incluindo inibidores covalentes não covalentes peptídicos não peptídicos e existe também uma validação muito robusta em termos da eficácia em vitro desses inibidores contra o parasito né tipo anossoma cruz e também em modelos animais da doença desde camundongo até avaliação já em cachorro depois experimentos também em macacos tá então no caso aqui do K777 é o composto que mais avançou nesse processo e hoje em dia né há algum tempo já ele tá muito próximo de ensaios clínicos mas chegou na etapa em que faltam poucos ensaios mas são ensaios muito caros então é difícil progredir por essa questão financeira tá mas esses inibidores ajudam a validar a cruzaína como um alvo terapêutico para doenças de chagas e nesse contexto nós temos trabalhado muito com identificação de inibidores seja por triagem virtual ou triagem experimental de compostos eu vou dar um exemplo para vocês de um projeto no qual nós trabalhamos com um conjunto de 400 compostos do Malaria Box distribuído pela organização Medicines for Malaria Venture e esses compostos foram avaliados experimentalmente contra a cruzaína e a rodessaína que é a protease homóloga no T-Bru ser alvo para doença do sono e nós avaliamos os compostos utilizando um ensaio de fluorescência temos aqui então o substrato da cruzaína e da rodessaína que quando clivado gera o grupo AMC fluorescente que nós monitoramos e através desse ensaio nós observamos aqui cerca de 70 hits que levaram a pelo menos 50% de inibição de uma das enzimas na concentração de 5 micromolar então esse aqui é um primeiro momento que a gente até se assusta com a quantidade de hits 70 em 400 é bastante molécula uma porcentagem elevada mas ao mesmo tempo nós sabemos que alguns desses compostos vão ser falsos positivos porque a gente testou uma concentração única então é muito importante uma validação mais detalhada desses compostos e aí nós tivemos que priorizar alguns não seria possível adquirir comercialmente a amostra desses compostos para validação e priorizamos então 15 moléculas considerando acessibilidade sintética já que o nosso interesse é de otimizar as moléculas depois é trabalhar com química medicinal diversidade química tentando encontrar scaffolds classe de compostos variadas também tentamos favorecer compostos que inibissem as duas enzimas e que tivessem atividade reportada contra parasitos como esse conjunto de compostos aqui foi distribuído mundialmente gratuitamente para grupos que requisitassem isso foi muito interessante porque mesmo antes da gente avaliar contra cruzaína e rodessaína esse conjunto tinha sido avaliado também contra os respectivos parasitos aqui então nós realizamos ensaios confirmatórios com esses 15 compostos e confirmamos inicialmente 8 hits nós conseguimos observar a reprodutibilidade da inibição e aí partimos para ensaios adicionais por exemplo verificando que esses compostos não formariam agregados que são uma classe muito comum de falsos positivos reportada na literatura depois dessa validação determinação de C50 de mecanismo de inibição nós caracterizamos duas classes de inibidores competitivos um inibidor misto e um inibidor tempo dependente que nós não conseguimos caracterizar em muito detalhe devido a quantidade que nós tínhamos e esses compostos tiveram em C50 entre 2 e 50 micromolar como o nosso interesse é de structure based drug design e nós e de aplicação de técnicas como docking molecular e nós ainda não temos caracterização sólida de um sítio alostérico na cruzaína nós trabalhamos com esses dois inibidores competitivos fazendo diversos novos ensaios e otimização antes de descrever para vocês como que nós trabalhamos com esses compostos eu queria só comentar que para os quatro inibidores descobertos nós também avaliamos se essas moléculas traziam novidade química comparado com o que já se conhecia em termos de inibidores de cruzaína e rodessaína então comparamos a estrutura desses compostos com centenas de inibidores descritos na base de dados binding DB fazendo comparação para a par de digitais moleculares e de coeficiente de tanimoto então esse é um estudo de quimioinformática no qual valores de coeficiente de tanimoto próximos de 1 indicam alta similaridade entre os compostos e valores próximos de 0 indicam baixa similaridade aqui a gente tem a matriz de comparação para a par a diagonal é um composto comparado com ele mesmo então a diagonal é toda vermelha é o valor de 1 aqui de coeficiente de tanimoto e aqui embaixo a gente tem as quatro moléculas que nós caracterizamos e se nós compararmos essas moléculas com as demais a gente vê que essencialmente houve uma similaridade muito baixa tá e nós chegamos a comparar a estrutura mesmo da molécula mais semelhante e vimos que a gente realmente estava trazendo diversidade estava trazendo novas classes de inibidores dessas proteases então focando mais nos dois inibidores competitivos como eu mencionei para vocês perguntamos nos perguntamos se essas esses compostos seriam seletivos para cisteinoproteades parasitárias e para responder a essa pergunta nós avaliamos os compostos contra catepsinas de mamífero catepsina S humana e catepsina B de rato e vocês podem observar aqui que em concentrações acima dos valores de C50 desses compostos para as enzimas parasitárias nós tivemos quase nenhuma inibição das catepsinas de mamíferos indicando então essa seletividade para as proteases que são do nosso interesse partimos então que tem uma caracterização mostrando para vocês que essas moléculas são inibidores competitivos da cruzaína e nós partimos então de otimização dos compostos num primeiro lugar como era nosso interesse utilizar essa estratégia baseada na estrutura do alvo nós realizamos o docking molecular dos compostos para quem não tem familiaridade com essa técnica o docking é essencialmente uma metodologia que nos permite predizer o modo de ligação entre duas moléculas no caso aqui uma proteína e um ligante de interesse então no programa de docking vão ser mostrados diversos possíveis modos de ligação de um determinado composto no sítio de interesse para cada uma dessas poses ou modos de ligação a gente vai ter uma pontuação atribuída e aí o programa vai reportar a pose ou as poses com as melhores pontuações tá então realizando esse procedimento para os compostos MB7 e MB12 nós temos aqui as predições de modo de ligação não vou descrever detalhadamente mas eu queria ressaltar que nós observamos algumas interações comuns na literatura tá por exemplo essa região que é do bolsão S2 da enzima ocupada pelos inibidores tá com uma boa complementaridade química além disso é ligações de hidrogênio por exemplo aqui com aspartato 161 tá também é muito comum na literatura então nós geramos aqui hipóteses do modo de ligação desses compostos e aí partimos para uma abordagem de explorar análogos dessas moléculas para montar uma nova biblioteca que seria avaliada contra as proteases tá vou focar aqui principalmente na cruzaína então como que a gente faz essa etapa de utilização num primeiro momento nós construímos as bibliotecas de análogos desses compostos aqui são dois projetos independentes tá um para cada molécula mas a lógica é por trás deles é a mesma e para fazer isso a gente vai fazer uma análise retrossintética né pensando ali qual que seria a melhor maneira de sintetizar esse composto e possíveis análogos e aí nós vamos considerar reagentes que são comercialmente disponíveis para montar em sílico essa biblioteca de análogos e isso é interessante porque a gente consegue explorar milhares de análogos que vão então ser todos avaliados com a técnica de docking e quando a gente faz esse procedimento né de avaliar uma biblioteca inteira por docking nós estamos fazendo essencialmente o que chamamos de uma triagem virtual a gente começa com uma grande biblioteca de compostos através do docking nós vamos pontuar cada composto como eu indiquei para vocês e a partir dessa pontuação a gente vai ter uma classificação de toda a biblioteca depois vamos analisar essas poses preditas em programas de visualização gráfica para a gente selecionar um conjunto geralmente de dezenas de compostos que vão ser então sintetizados e validados experimentalmente nós empregamos essa abordagem para os dois compostos mas eu vou focar aqui só em um deles tá por questão de tempo mesmo então esse é o MB7 que essencialmente a gente enxerga como uma molécula aqui com um anel central e com outros dois substituintes provenientes de amina e a partir dessa simplificação nós buscamos por possibilidades para esse anel e para as aminas e construímos uma biblioteca de quase 300 mil compostos biblioteca virtual né que a seguir foi filtrada para que a gente tivesse focasse nas moléculas menores com massa molecular até 350 e fizemos a triagem virtual dessa biblioteca não vou entrar em muitos detalhes aqui tá novamente pela questão de tempo mas a partir dessa abordagem nós selecionamos 22 análogos que foram sintetizados pela Débora Rocha lá na URCS nós tivemos aqui uma colaboração na qual uma aluna do meu grupo realizou estudos computacionais e ensaios contra enzima e uma colaboradora realizou a síntese e a partir desses 22 análogos nós conseguimos definir né um pouco da relação estrutura atividade para essa classe vimos por exemplo que as modificações que nós tentamos fazer nesse anel central não foram toleradas tanto substituindo purpurina quanto pirimidina nós tivemos a inibição da enzima totalmente abolida tá então os compostos foram inativos contra enzima né por outro lado nós tivemos modificações toleráveis nesses outros anéis tá então aqui na posição R1 nós conseguimos substituir pelo anel tiazol adicionar substituintes no caso aqui do R2 nós conseguimos remover esse metileno e adicionar alguns substituintes ou trocar esse anel por substituintes polares e esse tipo de modificação foi tolerável pelo menos para a inibição da cruzaína tá nós perdemos inibição da rodessaína mas permanecemos com a inibição da cruzaína então aqui nós conseguimos descrever uma série de inibidores e eu gostaria de destacar né um deles que nós tivemos uma potência similar contra enzima quando a gente compara valores de IC50 mas nós conseguimos eliminar totalmente uma propriedade indesejável do composto original que era a capacidade de formar agregadores então com essa primeira molécula a gente tinha inibição competitiva da enzima mas também formação de agregados enquanto que na molécula otimizada permaneceu apenas a capacidade de inibição competitiva da enzima e conseguimos fazer isso mantendo uma atividade potente contra os parasitos e melhorando a solubilidade do composto que nós tínhamos verificado né que a baixa solubilidade desse composto aqui trazia alguns desafios pra gente tá então nós descrevemos essa a relação estrutura atividade pra essa classe e comprovamos né então aqui só mostrando pra vocês esse composto que eu ressaltei que realmente manteve o modo de inibição competitiva e uma atividade muito potente contra a tripanossoma cruz e aqui com valores de S50 na faixa nanomolar nós tivemos compostos até na faixa de 40 nanomolar pra S50 contra tripanossoma cruz tá a gente observa essa atividade nos ensaios aqui em que a gente tem a infecção de macrófagos pelo tecruz e observamos depois né se houve aqui a infecção e se depois se haverá liberação de tripomastiformes tripomastivotas vocês veem aqui o controle no qual nós temos uma grande quantidade de amastigotas todos esses pontinhos azuis dentro dos macrófagos tá esses pontinhos menores representam os amastigotas enquanto que aqui após o tratamento com o nosso composto a gente só vê não vê mais essencialmente parasitos né esse esse núcleo maior aqui seria o núcleo da própria célula tá então nós vimos uma atividade contra os parasitos bastante potente então o que que eu contei pra vocês até agora né uma história na qual nós começamos com a triagem experimental de 400 compostos validamos essas moléculas contra a cruzaína e apesar de termos uma alta taxa de falsos positivos quando a gente compara com o screening inicial nós conseguimos confirmar quatro inibidores mostramos a seletividade deles quando comparado a atividade contra a catepicina de mamíferos e também a novidade química quando comparamos as estruturas com que já tinha sido reportado na literatura pros compostos competitivos nós fizemos a predição do modo de ligação e a seguir o processo de otimização né por triagem virtual e planejamento de fármacos baseado na estrutura do receptor chegando a compostos com boa potência contra a enzima e contra a T-cruze tá tudo isso que eu descrevi pra vocês foi publicado essa parte até a predição do modo de ligação dos compostos foi publicado em um artigo no European Journal of Medicinal Chemistry em 2019 e essa a otimização mais recentemente no J-Med Chem em 2021 então se vocês quiserem mais detalhes tá que eu simplifiquei bastante o processo aqui né mas se vocês quiserem mais detalhes esses trabalhos estão publicados agora um ponto que eu queria ressaltar nesse momento aqui é que pra essas quinazolinas que nós otimizamos nós observamos que mesmo alguns compostos que não inibiram a cruzaína apresentaram atividade tripanocida tá e não é a primeira vez que a gente vê isso em classes de inibidores da cruzaína e também em outros projetos né do nosso grupo na literatura às vezes a gente observa que alguns compostos eles são menos potentes contra a enzima mas podem ser mais potentes contra o T cruzi e aí nós começamos a pensar né em o que que poderia justificar essa diferença por um lado podem ser propriedades fisicoquímicas como a melhor permeabilidade de um composto mas nós temos também indícios que em parte essa diferença pode ser devido a inibição de outros alvos no caso aqui das quinazolinas né que compostos que não inibiram a cruzaína são tripanocidas certamente tem que ter mais algum alvo envolvido e relacionado a essa questão nós achamos que seria então relevante entender um pouco mais sobre a família de cruzipainas como eu falei pra vocês essa é uma família né multigênica e apesar de ter sido descrita lá na década de 90 até muito recentemente a gente não sabia nem qual é o número de cópias de cruzipainas no genoma de tecruzi houveram alguns estudos já é identificando né cópias de cruzipainas indicando que haveriam múltiplas cópias em Tanda e tentando estimar o número de cópias mas não era possível fazer uma determinação precisa porque mesmo com o sequenciamento do genoma do tecruzi que foi feito lá em 2005 essa é uma região do genoma muito repetitiva então é difícil fazer a montagem do genoma né mas mais recentemente surgiram técnicas de sequenciamento que permitem sequenciar fragmentos maiores e com isso a gente consegue montar com confiança essas regiões repetitivas do genoma tá então sabendo que haviam dados disponíveis é pra cepas de Celle Brenner DM28 e pra cepa Y de tecruzi nós desenvolvemos um trabalho em colaboração com as professoras Santuza Teixeira e Daniela Bartonomeu da UFMG e Ana Paula Lima aí da UFRJ e decidimos então entender melhor como que essa família de cisteinoproteais está representada no genoma nós descobrimos em primeiro lugar que o número de cópias de cruzipainas varia bastante dependendo da cepa de tecruzi identificamos pelo menos dois clusters em cada parasito e vimos aqui uma variação do número de cópias né mas havia uma organização gênica semelhante e como nosso interesse é trabalhar com desenvolvimento de fármacos a gente queria então entender qual que seria o impacto dessas múltiplas cópias para o planejamento de fármacos tá então nós comparamos as sequências fizemos um estudo né filogenético e em primeiro lugar percebemos que nós teríamos aqui uma divisão em duas famílias a partir dessa informação das sequências no domínio catalítico que tem atividade proteolítica e que é também onde a gente observou mais variação entre as cruzipainas e foi muito interessante quando a gente começou a olhar em mais detalhes para o sítio ativo dessas cruzipainas porque nós já temos algumas posições aqui alguns resíduos que sabemos que são muito importantes para a interação proteína ligante eles muito frequentemente interagem com inibidores de cruzaína e quando nós comparamos aqui essas sequências percebemos que a partir dessas posições específicas seria adequado dividir as cópias de cruzipainas em quatro subtipos o que nós temos trabalhado sempre a cruzipaina é representada a cruzaína é representada pela cruzipaina 1 e nós observamos então outros três subtipos sendo que um deles aqui já tinha sido descrito pela professora Ana Paula Lima há cerca de 20 anos atrás 30 anos atrás né mas os subtipos três e quatro são novidades no nosso trabalho e então para tentar entender um pouco melhor o impacto dessas substituições no sítio ativo das cruzipainas o Augusto fez a modelagem das dos diferentes subtipos de cruzipaina né por modelagem comparativa e aí a gente observou também então onde exatamente estavam as diferenças no sítio e tendo em conta resíduos que interagem frequentemente com ligantes nós fizemos uma análise das dos complexos cristalográficos disponíveis e vimos aqui posições como a leucina 67 que interage com quase 80% dos ligantes a lanina 138 também o glutamato 208 nós sabemos que é muito importante para especificidade da cruzaína então observamos aqui né que existiam modificações significativas nessas posições tá só para dar alguns exemplos se a gente compara a cruzipaina 1 e a cruzipaina 2 aqui a gente tem né trocas nessas posições aqui 67 e 68 tá no caso resíduos mais apolares na cruzipaina 1 e resíduos polares na cruzipaina 2 enquanto que no subsítio S1' nós vimos a troca de um aspartato né com carga negativa para uma asparagina que é uma mudança também grande se a gente pensar em propriedade fisicoquímica desses resíduos né aqui um outro exemplo comparação entre cruzipaina 2 e 3 vou ressaltar apenas uma diferença aqui que é a substituição da leucina 67 por um triptofano tá o triptofano é o resíduo com a maior cadeia lateral que a gente conhece e essa região do S2 é muito importante para a especificidade da cruzaína então a gente tem a expectativa né que ao introduzir um aminoácido mais folumoso e alterar o volume dessa cavidade a especificidade também pode ser alterada tá e para completar né essa nossa análise de quão relevante as diferenças entre as cruzipainas seriam importantes no aspecto de desenvolvimento de fármacos nós avaliamos como que seria a expressão delas nos diferentes estágios do parasito e vimos que existe uma diferença de expressão tá então nós temos focado na cruzaína que representa a família 1 e que é expressa em todos os estágios de vida do parasito mas tem uma expressão mais elevada em epimachigota né que tá no inseto enquanto que na família 2 nós observamos uma expressão mais alta em tripomachigota que é uma forma observada no hospedeiro humano então para desenvolver fármacos né nós consideramos que seria muito importante a gente entender melhor esses diferentes tipos de cruzipainas agora tendo em vista que pode ser muito importante inibir os membros da família 2 para a gente ter uma eficácia adequada no tratamento né dos pacientes que nos quais a gente vai observar a forma amastigota e a tripomachigota então nesse trabalho eu falei para vocês de como nós caracterizamos clústeres de cruzipainas dividimos essas cópias em duas famílias com base na filogenética em quatro subtipos a partir de características específicas do sítio ativo e que nós consideramos mais importantes para o planejamento de fármaco comentei também que nós observamos no transcriptoma do tripanassoma cruzi né a presença de cópias desses diferentes de cruzipainas dos diferentes subtipos tá e aí ficou uma pergunta né se a gente conseguiria detectar também no proteoma então esses estudos que eu descrevi agora estão também publicados vocês podem ver mais detalhes na nossa publicação no scientific reports do ano passado e eu queria brevemente mencionar para vocês agora alguns estudos que a gente está desenvolvendo para caracterizar melhor essas cruzipainas como acabei de falar uma das perguntas que surgiu foi se eles estão presentes no proteoma do T-cruzi e outra pergunta é qual seria o impacto dessas substituições na flexibilidade e nas características estruturais das cruzipainas o Augusto está realizando esses estudos no mestrado dele sob a minha orientação sendo como co-orientadoras a doutora Marcela Braga e a doutora Luciana Santos as duas são pós-doutorandas lá na UFMG em relação ao proteoma existem já diversos proteomas de tripanossoma cruzi publicados a princípio eles só descreveram cruzaína né porque os subtipos não tinham nem sido caracterizados na época que o proteoma foi determinado mas o Augusto resolveu agora reexaminar esses dados de proteoma considerando as sequências que nós tínhamos para os diferentes subtipos de cruzipaina e aí nós conseguimos identificar que peptídeos correspondentes aos diferentes subtipos de cruzipaina foram encontrados nesses proteomas e a partir desses peptídeos o Augusto selecionou alguns que seriam peptídeos únicos de cada tipo de cruzipaina e que nós podemos utilizar em experimentos de proteoma para indicar a presença específica daquele subtipo de cruzipaina no T-cruzi e o que que nós estamos fazendo então a partir da seleção desses peptídeos únicos o professor Ricardo da Unesc sintetizou e purificou os peptídeos selecionados e atualmente estamos na fase de cultivo do parasita para a gente ter os extratos e fazer uma caracterização mais detalhada por espectrometria de massa para a gente tentar verificar não só a presença desses fragmentos mas também ter uma ideia tentar quantificar como que a expressão está variando nos diferentes estágios de vida do parasito então esses estudos estão em andamento e no outro aspecto mais computacional nós estamos verificando o impacto das substituições na flexibilidade das cruzipainas e na estrutura para isso o Augusto fez simulações de dinâmica molecular de todos os subtipos de cruzipaina não vou mostrar todos os dados para vocês mas essencialmente eles são muito parecidos a gente observa aqui ao longo da simulação de dinâmica os valores de RMSD que mostram para a gente que essencialmente não existem grandes modificações estruturais nessas cruzipainas e se a gente olha os valores de RMSF que vão dar para a gente informação então da flutuação de cada resíduo a gente vê também perfis muito parecidos para a cruzaína e para as cruzipainas dos outros subtipos tá então parece que essas substituições não estão alterando de maneira significativa a flexibilidade da proteína nem a conformação estrutural predominante temos aqui a sobreposição dos representativos de clústeres de cada subtipo de cruzipaina e essencialmente o que a gente vê que as estruturas são muito parecidas né e isso apesar da quantidade de posições nos quais a gente observa alguma substituição todos esses pontinhos cinza aqui que estão mostrados tá e estou mostrando para vocês três ângulos porque não dava para mostrar todos com uma visualização só mas todas essas posições são posições nas quais a gente observa substituição em pelo menos uma das cruzipainas mas apesar dessa conservação estrutural já falei para vocês que nós estamos muito interessados no sítio ativo que é pelo menos no primeiro momento né é o sítio que nós temos como alvo para desenvolvimento de fármacos então nós nos perguntamos como que as diferenças estruturais poderiam afetar a ligação a inibidores e em um primeiro momento nós resolvemos fazer uma avaliação computacional utilizando o programa FT-MAP que trabalha com 16 tipos de sondas e vai realizar então essencialmente o docking de cada uma dessas sondas nas cavidades da proteína o interessante desse programa é que ele utiliza sondas bastante variadas aqui tanto em relação ao tamanho quanto no caso aqui as geometrias das moléculas polaridade temos grupo grupos aromáticos ou não cíclicos ou alifáticos enfim existe uma grande diversidade química aqui e que vai permitir que esse programa identifique o que seriam os hotspots para a ligação de compostos tá quando nós fizemos essas análises para as cruzipainas nós identificamos os subsítios com os quais nós temos trabalhado mais frequentemente né os sítios que estão envolvidos na caracterização de inibidores já conhecidos das cruzipainas e observamos que existem para todas as cruzipainas nós encontramos sondas no sítio mas vimos que existe uma diferença em quais sondas estão localizadas em cada sítio e que tipo de interação está sendo observada e para tentar caracterizar melhor essas interações nós temos uma análise em andamento na qual nós estamos verificando com quais resíduos foi observada a interação entre as sondas e a proteína e qual que seria o tipo de interação observada então por exemplo para o triptofano 184 nós observamos perfis semelhantes na cruzipaina 1 na 2 na 4 no qual nós temos ligações de hidrogênio interações hidrofóbicas empilhamento aromático tá todos esses tipos de interação sendo feitos entre as sondas e esses resíduos por outro lado nós observamos também algumas diferenças significativas entre as cruzipainas um bom exemplo essa serina 210 aqui que foi identificada interagindo apenas com a cruzipaina 4 tá e a gente entende que essa mudança esteja acontecendo por causa de uma diferença aqui na região do S2 que torna esse sítio muito mais aberto e permite que as sondas atinjam regiões que não vão ser exploradas aqui no caso das outras cruzipainas então estamos nesse momento terminando de compilar os dados para a gente observar quais vão ser as diferenças mais significativas de interações entre as sondas e as cruzipainas com isso eu gostaria aqui de essencialmente finalizar a minha apresentação relembrando a vocês que nós eu descrevia aqui hoje o processo de descoberta e otimização de inibidores de cruzaína combinando abordagens experimentais e computacionais e com isso nós conseguimos obter alguns compostos com potente atividade tripanocida e descrever novas classes de inibidores de cruzaína em relação às cruzipainas mostrei para vocês como que nós identificamos novos subtipos dessas cisteínoproteases e estamos atualmente investigando melhor como acontece a expressão dessas cruzipainas nas formas tripomastigota e amastigota que vão estar presentes no hospedeiro vertebrado e como que essas substituições vão impactar a especificidade e afinidade por ligantes e com isso a gente está muito interessado em tentar responder a essa pergunta aqui se é necessário e se é possível inibir múltiplos subtipos de cruzipainas para que a gente possa obter uma atividade tripanocida potente e observar uma melhor correlação entre a inibição da enzima e a atividade contra os parasitos então eu gostaria muito de agradecer a todos os colaboradores nesses projetos que eu descrevi aqui hoje temos colaborações na UFMG na URGS no caso da síntese dos análogos do MB7 colaboração com a professora Ana Paula Lima da UFRJ em todos esses estudos de caracterização das cruzipainas internacionalmente colaboração com a Universidade da Califórnia San Diego para ensaios com parasitos e a Universidade de Salzburg para cristalografia não mostrei para vocês os nossos esforços nesse sentido e também para avaliação contra as catepsinas de mamífero eles também colaboraram agradeço também aos programas de pós-graduação que me abrigam lá na UFMG nos quais eu oriento os alunos que efetivamente realizam essa pesquisa as agências de fomento que deram apoio à pesquisa e especialmente a todos os integrantes do laboratório de modelagem molecular e planejamento de fármacos e também aos meus colegas professores Lucas Bleicher e Lisa Felicori com os quais nós formamos o grupo de biologia computacional lá na UFMG com isso pessoal eu fico à disposição para perguntas o Rodrigo me falou que geralmente o pessoal não estava respeitando os 60 minutos e eu fiquei dentro do tempo hein Rodrigo ficou até até aqui com com cerca de 50 minutos sim então a gente tem um tempo para discussão agora tá ótimo muito obrigado Rafael enfim a apresentação foi ótima eu gostei bastante e assim é bem interessante verificar como de fato os esforços digamos assim pré descoberta os esforços para descoberta de fármacos precisam realmente envolver um trabalho multiprofissional ou seja o que quer dizer na verdade desde o planejamento quer dizer desde na verdade do trabalho inicial né de busca computacional até você de fato ter um conjunto né de candidatos realmente com alta eficácia enfim candidatos realmente que possam ser utilizados você precisa trabalho teórico experimental em colaboração né ou seja é muito difícil hoje você realizar um trabalho nessa área né de desenvolvimento de fármacos só teórico ou só experimentar né é muito importante ter essa essa combinação e ter essa essa convergência de esforços né isso é bem legal acho que você deixou isso muito claro na sua apresentação e achei isso fantástico eu vou abrir para o pessoal para as perguntas temos aqui inicialmente três inscritos vou passar então a palavra para a Luisa Luisa Miranda tá me escutando? sim olá boa tarde boa tarde de parabenizar pela palestra foi muito esclarecedora é gosto muito da parte também que envolve a química medicinal em si parabéns muito obrigada obrigada também eu tenho uma pergunta é uma só tentei resumir aqui é que hoje existe linhas de avaliação da medicina individual né ou seja baseado em características enzimáticas e genéticas de cada pessoa talvez possa ser identificada uma predisposição para o aparecimento ou tratamento de determinada doença aí eu queria saber se isso se aplica ao seu estudo o que vocês fazem aí e como é que funciona certo é nós não temos temos esse enfoque no nosso grupo tá mas o tipo de abordagem que a gente trabalha se encaixaria perfeitamente né então a gente pode pensar por exemplo no caso de câncer que tem muita muito dado de sequenciamento e que muitas vezes a gente sabe que uma determinada mutação vai levar resistência a um medicamento né então a partir do momento que a gente tem esses dados de sequenciamento de pacientes correlacionados com a clínica a gente consegue determinar qual medicamento seria mais apropriado para um paciente e se a gente conhece como que um vírus ou um câncer tá evoluindo quais são as mutações que estão acontecendo a gente pode aplicar o planejamento de fármacos para tentar superar esses desafios né e existem casos na literatura de câncer por exemplo existem estudos muito bonitos mostrando isso de uma mutação que frequentemente gera resistência e de como que foram desenhados fármacos para evitar esse problema né então é o mesmo tipo de abordagem que a gente faz só que a gente só não tem tido esse foco no nosso grupo é que por exemplo tem umas é só uma observação e isso até deve para minha aula de química medicinal também quando eu fiz no período anterior que por exemplo tem algumas doenças que usam medicamentos fortíssimos né e que elas acabam mascarando outros problemas que tem no nosso corpo por exemplo é uma pessoa está com problema cardíaco no pulmão alguma coisa assim e aí está tratando só que por exemplo atacou o fígado e aí só que o medicamento é tão forte que ao invés de a pessoa ter uma febre alguma coisa que explore isso né que mostre que não está tudo bem é não mostra então aí acaba que vai prejudicando outras partes do corpo né é por isso que foi essa minha pergunta em relação a saber sobre esse mapeamento né das características e a parte genética também é eu acho que essa essa é uma linha super promissora né que cada vez mais a gente vai acumulando dados para entender como que uma determinada característica do genoma está associada com a resposta das pessoas aos medicamentos a gente pode pensar em efeito colateral também né pode ter esse mapeamento também não só de eficácia mas de toxicidade e então o sequenciamento ficando cada vez mais barato a gente vai caminhando muito para isso né acho que essa é uma grande tendência é para a gente ver aí na farmacoterapia mesmo obrigada pela pergunta foi isso mesmo né obrigada você pela resposta tá ótimo obrigado Luísa deixa para o Gabriel Olá boa tarde professora gostaria de parabéns pela apresentação minha pergunta ela vai além do campo da química no caso o foco é arranjar substâncias né que tem digamos assim como foco no tratamento para doenças chamadas né negligenciadas né mas é por exemplo eu tô com uma dúvida primeira normalmente é quanto tempo normalmente leva para os estudos iniciais uma determinada substância até chegar ao medicamento e ele ser comercializado se pode ser rápido se é devagar se é anos se é muito tempo e também se e por acaso você já atuou gostaria de atuar né é junto com o poder público no sentido de quem sabe um dia poder erradicar essas doenças em eternas áreas que ocorrem no Brasil gostaria de saber qual a importância da participação do poder público nessa questão no sentido de conseguir erradicar essas chamadas doenças negligenciadas se as pressão de elas serem extintas eliminadas assim né e o quanto o poder público atuando seria importante muito obrigado eu que agradeço Gabriel assim são perguntas super relevantes pra gente pensar no prático né porque a gente fica fazendo pesquisa no nível mais básico como eu falei aqui descrevendo inibidores mas o que a gente gostaria no final das contas é ter fármaco e conseguir tratar as doenças né é costuma ser muito demorado desenvolver medicamento e a gente fala os números que a gente vê geralmente são mais de uma década e bilhões de dólares envolvidos tá existem exemplos mais rápidos é eu tava falando há pouco aqui de câncer e de inibidor de quinase então o imatinib por exemplo eu acho que foi desenvolvido em cerca de uns 5 anos tá e agora mais recentemente ainda a gente tem aí né no Paxlovid Paxlovid né o Nilma Atrevir que foi desenvolvido em cerca de acho que um ano e meio tá é nesse caso o que que aconteceu né covid-19 com impacto gigantesco no mundo um investimento muito grande e não foi só isso também não apesar da gente ter o Sars-CoV-2 como uma pandemia causando uma pandemia né e um novo vírus ele é muito semelhante ao Sars-CoV e a Pfizer já tinha trabalhado antes em inibidor da M-PRO do Sars-CoV então já tinha pontos de partida já tinha conhecimento sobre a protease ela é muito conservada nos dois vírus eles conseguiram utilizar conhecimento de um programa anterior para desenvolver rapidamente um fármaco para covid-19 tá mas é interessante né porque é o que eu acabei de falar converge para sua segunda pergunta de como que seria importante a gente ter participação do poder público e seria muito importante tá porque quando a gente diz que essas doenças são negligenciadas indica justamente que a Pfizer não vai fazer para a doença de Chagas o que ela fez para covid-19 né é não vai a gente não vai ter um investimento de bilhões de dólares de repente nessas doenças então eu acho que é muito importante sim iniciativa do poder público e é importante a organização dos pesquisadores para formar redes no ano passado a gente teve até um workshop focado em desenvolvimento de fármacos para doença de Chagas leishmaniose né enfim doenças causadas por tripanossomatídeo tá foi até a organização de um pessoal aí do Rio pesquisadores da UFRJ e da Fiocruz e a intenção é justamente a gente montar um consórcio de grupos brasileiros e estrangeiros para tentar avançar mais né unir as expertises e o pouco financiamento que cada um tem para a gente chegar em estágios que sejam mais atrativos para transferência de tecnologia tá mas assim é essencial que a gente tenha esse tipo de investimento porque como eu disse para vocês lá na minha apresentação para Chagas a gente tem o K777 que essencialmente não foi para ensaio clínico ainda porque cada um dos três ensaios que estão faltando custa um milhão de dólares cada um então é muito difícil conseguir uma verba dessas para a doença negligenciada vai entende muito obrigado para eu que agradeço nada eu que agradeço obrigado Gabriel deixa eu passar para a Daniele Boa tarde obrigada professora pela apresentação parabéns pelo trabalho eu fiquei com uma curiosidade na verdade para poder explicar um pouquinho melhor sobre o software que é utilizado quando ele faz aquele aquela classificação dos poses assim que se fala entre o fármaco e a enzima não é isso se eu entendi direito isso qual o critério que ele usa só assim as estruturas ligações químicas eu não falei nada eu fiquei com essa curiosidade é porque se a gente começa a falar às vezes acaba virando uma aula é mas não claro é bom esse momento de pergunta justamente para a gente entrar um pouco mais nos detalhes né nós temos muitos programas de docking diferentes tá Daniele e aí cada programa vai ter a sua função de pontuação e elas vão ter bases teóricas diferentes e elas são classificadas de acordo com essa base teórica então a gente tem as funções que são do tipo fisicoquímicas que vão é buscar né elas vão conter termos de campos de força não sei se você tem familiaridade mas termo ali para estimar a interação de Van der Waals interação eletrostática tá então vai ser uma origem mais fisicoquímica mesmo ali para é pontuar aquela interação tá às vezes barreira energética é relacionada com conformações tá bom tem as funções que são empíricas que vão mais numa filosofia assim de contar tipos de interação e atribuir um peso né então quantas ligações de hidrogênio que eu tenho é essas ligações elas se aproximam de uma geometria e de uma distância ideal tá então vai vai ter essa ideia de contar interações e aí vai ser introduzido ali em cada termo um multiplicador né para tentar fazer um ajuste com valores experimentais eles pegam dados de complexos conhecidos de proteína ligante dos quais se sabe o modo de ligação se sabe também o valor de interação determinada experimentalmente e aí vai ser uma busca mesmo né por funções que vão tentar fazer essa reproduzir esses dados experimentais e esses programas eles vão até reportar delta G de interação entre a proteína e o ligante tá apesar de não ter boa curácia no docking a gente não consegue essa determinação precisa do valor de delta G tá mas esses programas tentam ir nesse sentido de valores mais realistas de delta G a gente tem também as funções que são knowledge based que vão ter uma abordagem mais estatística de verificar ali distâncias e ângulos de é entre tipos atômicos e comparar isso com o que a gente observa em complexos proteína ligante no PDB tá mais recentemente tem muita gente tentando utilizar aprendizado de máquinas ficar poses então são filosofias a gente tem diversos tipos de filosofias aí de bases teóricas por trás das funções de pontuação e dentro de cada um desses tipos vão ter variações e vão ter assim grupos diferentes mesmo que desenvolveram funções de pontuação tá entendi obrigada então tem realmente até uma parte experimental assim desculpa alguma algum dado experimental que tenta correlacionar então assim com todos esses teóricos então né é vão ter funções de pontuação que vão realmente partir mais né da fisico-química e vão ter outros que vão tentar reproduzir assim se basear mais nessas comparações diretas com dados experimentais né entendi obrigada professora nada obrigado Daniela é Rafaela deixa eu só uma pergunta com base na pergunta que a Rafaela te fez aproveitar e tirar uma dúvida minha é vocês chegam a fazer alguma validação dos programas de docking preliminarmente é usando por exemplo assim eu perguntei eu perguntei não eu percebi na 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 pergunta da da Daniela essa questão da preocupação né de você ter um bolso teórico mas de fato que converse com dados experimentais nesse sentido esse etapa de validação fundamental né porque você você justamente precisa avaliar quais programas tem um bom desempenho né frente a estruturas experimentais já conhecidas vocês trabalham com essa parte de validação como é que vocês desenvolvem isso trabalhando sim né então quando a gente trabalha com um determinado alvo para alguns tem muito dado disponível para outros tem pouco isso vai influenciar no quanto que a gente faz essa que a gente chama né de validação retrospectiva mas essencialmente a gente tem assim a validação de predição de modo de ligação que é feita a partir da determinação de valores de RMSD né eu vou pegar uma determinada estrutura de um complexo proteína ligante que foi determinado por cristalografia vou docar aquele mesmo composto com doc vou verificar o RMSD e às vezes a gente até utiliza múltiplos programas de doc para fazer esse redoc cross doc e aí vai trabalhar com o programa ou o protocolo que tenha mostrado resultados melhores de predição de pose tá o outro tipo de avaliação pensando a entriagem virtual o que a gente quer que o programa consiga classificar as moléculas que são ligantes no topo da base de dados então a gente tem a ideia né de construir as bibliotecas com ligantes e com decóis que são moléculas que não se ligam ou que a gente imagina que não se né não foi determinado que elas se liguem ao alvo e aí nós vamos construir então essa biblioteca fazer o doc e verificar qual protocolo teve melhor desempenho nesse processo de classificação aí a gente vai construir curva ROC ou curva de enriquecimento e vai fazer essa comparação legal obrigado Rafael de nada deixa eu passar para a Stephanie olá boa tarde vocês estão me ouvindo? boa tarde estamos sim obrigado professora pela apresentação excelente desculpa eu não poder ligar a câmera mas enfim estou com uns probleminhas técnicos aqui somente de internet eu sou muito fã desse assunto meu mestrado inclusive também foi na parte de doença de Chagas então eu fiquei apaixonada na sua apresentação preciso deixar claro e eu fiquei com uma dúvida em relação lá no início da sua apresentação que você falou sobre o composto K777 que não deu continuidade em relação aos testes e eu não entendi muito bem o porquê e também sobre o composto 1S que é aquele aprimorado em relação ao seu composto básico você falou que ele não tem um efeito agregador e eu queria entender o porquê que é positivo não ter esse efeito agregador tá bom sobre o K777 o que a limitação nos estágios mais avançados foi verba é esse que eu comentei na discussão com o Gabriel que eu estava comentando que faltavam três ensaios e cada um deles custa mais ou menos um milhão de dólares tá então quando você chega nas fases mais avançadas de estado nos estágios pré-clínicos aí você tem que fazer experimentos com macaco em condições específicas tá o laboratório que vai fazer o experimento tem que ser certificado o fármaco que você vai produzir tem que ser sintetizado de acordo com as boas práticas de síntese num laboratório X é tudo muito caro então você acaba tendo esse cenário que um experimento vai custar um milhão de dólares e é um desenvolvimento acadêmico que o grupo não tem esse dinheiro para arcar com as despesas tá e isso é antigo esse grupo que descreveu o K777 é o grupo onde eu fiz meu doutorado lá na UCSF e eles assim já faz mais de uma década que esse composto tá sendo estudado e que já tava em estágios pré-clínicos avançados tá esses compostos perdão desculpa é que surgiu uma outra questão isso quer dizer que todos os compostos que estejam nessa área entrando por um estágio de estudo pré-clínico vão enfrentar esse mesmo problema parece que a gente vai estudar estudar e não vai chegar a lugar nenhum Pois é é uma dificuldade grande né existem algumas alternativas por exemplo tem o Drug for Neglected Diseases Initiative tem o Medicine for Malaria Venture então existem alguns programas com a intenção específica de produzir fármacos para doenças negligenciadas e eles têm entregado novos compostos para doença do sono por exemplo recentemente houve um novo fármaco aprovado tá então é possível chegar até o final do processo sim mas é difícil tá e eu esqueci aqui qual foi sua segunda pergunta a segunda pergunta foi sobre esse efeito agregador que é uma coisa negativa tá esse é um mecanismo de inibição promíscua de enzimas tá foi descrito há uns 20 anos que muitas moléculas têm a propensão de formar agregados e aí elas inibem uma proteína não porque ela se ligue lá no sítio ativo ou no sítio holocérico da proteína mas porque esse agregado se liga de forma inespecífica a proteína desnatura parcialmente a proteína e com isso quando você faz um ensaio com altas concentrações de composto ali na na sua placa você vai observar a inibição da enzima tá mas esse esse efeito agregador não causaria um efeito farmacológico tá porque ele não iria inibir quando você for administrar em vivo ele não vai inibir a proteína de interesse tá então é um mecanismo que ele acaba gerando falso positivo no screening o que prejudica a identificação de compostos né que atuam pelos mecanismos que a gente realmente deseja que seriam efetivos quando a gente pensar ali em farmacodinâmica em inibição em vivo de um alvo tá entendi professora muito obrigada nada deixa eu passar obrigado Stephanie deixa eu passar para eu tô com a lista aqui tá alterando o nome eu coloquei aqui Rafael Rafael acho que é a sua vez depois acho que é a Nathalie é que eu caí sem querer é ah sim é é assim a minha pergunta era que eu acho que logo no são duas perguntas na verdade primeira é que você você falou que vocês selecionaram é logo no início acho que acho que foi cerca de 20 mil compostos uma coisa nessa é ordem de grandeza é eu não entendi se esses compostos você pegou de uma base de dados que de compostos que a gente já conhece a estrutura alguma coisa assim ou se foi realmente só por por combinação de fragmentos e aí depois seria feita uma uma simulação para determinar a possível estrutura desse composto é você fala no momento que eu estava descrevendo a otimização do composto né que a gente construiu uma biblioteca de análogos isso isso certo é como se a gente estivesse fazendo química combinatória no computador tá nós o que nós fizemos foi unir esses fragmentos mesmo considerando a reação química né que seria utilizada na síntese então foi uma construção virtual da biblioteca e a princípio a gente uniu todos com todos tá depois nós colocamos um filtro de massa molecular mas o que foi mais determinante para a gente selecionar os compostos que seriam sintetizados foram os modos de ligação preditos por DOC tá e a minha entendi e a minha segunda pergunta é que eu acho que eu não entendi isso muito bem alguma hora você falou que vocês tiveram falsos positivos né eu acho que eu entendi vocês sintetizaram testaram e tiveram falsos positivos é vocês por acaso e isso na rede minha dúvida é vocês chegam a pesquisar se tem falsos negativos no caso fazendo por exemplo fazendo uma mostragem de compostos que não teriam notatividade e e testando para ver para ter uma noção de como é como preciso tá o modelo de vocês certo é sua pergunta é muito interessante Rafael porque a gente fica ressaltando os falsos positivos e ele a gente identifica mais facilmente os falsos positivos né falso negativo é muito difícil caracterizar porque qual que é o cenário típico em triagem virtual a gente vai trabalhar com milhões de moléculas e vai selecionar 20 tá então assim eu trabalhei com 400 milhões no meu grupo a gente não está trabalhando com tanto não mas tem estudo aí na literatura até de mais de um bilhão tá mas vamos pegar um estudo lá do grupo é 300 mil moléculas testei 20 aí como que eu vou olhar no restante se eu tive falso negativo né como você falou a gente poderia fazer uma amostragem mas é difícil responder exatamente a sua questão tá mas se você tiver interesse no assunto na realidade no meu doutorado a gente desenvolveu um projeto que ele tinha um dos objetivos era esse e aí como que a gente fez nós trabalhamos com uma mesma biblioteca que foi avaliada por HTS então todos os compostos foram avaliados experimentalmente e em paralelo antes da gente ter o resultado do HTS a gente fez a triagem virtual então com isso nós conseguimos identificar na época foram duas classes de falsos negativos do docking que nós identificamos pela triagem experimental tá é mas então e existem alguns outros estudos na literatura no qual foi feito isso também mas eu acho que a melhor maneira de fazer é quando a gente consegue fazer isso assim uma biblioteca vai ser avaliada experimentalmente e antes de ter esses resultados você faz avaliação computacional que aí não tem um viés na análise computacional né e a gente consegue identificar verdadeiro positivo verdadeiro negativo falso positivo e falso negativo tá entendi então realmente uma questão de como tem uma base de dados tão grande fazer uma amostragem seria inviável né é você pode tentar fazer uma amostragem mas pra ser uma amostragem significativa teria que ser muito composto né é sim entendi e só que você falou disso só fiquei na dúvida agora é existe muito falso negativo já nesse estudo que vocês fizeram chega a ter muito ou é irrisório nesse estudo que a gente fez eram 190 mil compostos mais ou menos e nós observamos duas classes de falso negativo tá mas uma questão que você que é importante a gente ter em mente é que na realidade não existem tantos inibidores na biblioteca que você vai testar tá então é difícil se você amostra é difícil você pegar ali o falso negativo na sua amostragem porque o que a gente descobriu é com HTS né o que foi demonstrado vez após vez com HTS é que se você pega uma biblioteca de milhões de compostos contra um alvo específico pode ser que você não encontre molécula nenhuma ativa contra o alvo tá é ou então que você encontre poucas moléculas é o espaço químico é muito grande e por mais que a gente ache que a gente tá lidando com uma biblioteca grande em relação a todas possibilidades quando a gente pensa na complexidade química a probabilidade de uma determinada molécula da base de dados ser um ligante de um alvo específico é muito baixa é né realmente tá bom obrigado pela resposta nada obrigado Rafael eu tinha anotado aqui a Nathalie só que agora a mão eu baixei a mão porque eu achei que não ia dar tempo mas eu quero perguntar ainda então pode fazer sua pergunta Nathalie boa tarde professora boa tarde eu acho que é uma boa pergunta pra fechar talvez é uma pergunta talvez um pouco difícil aí falando de falso negativo falso positivo validação de método a gente sempre sabe que o modelo em sílico ele não vai ser igual a realidade mas na sua opinião qual é o modelo que melhor descreve e qual é o próximo passo qual é o sabe a próxima coisa que a gente tem que fazer que vai melhorar a nossa predição da realidade em relação ao complexo enzima ligante e a atividade que ele vai ter né certo na realidade bom é é uma é uma pergunta interessante né a gente realmente assim sabe da inacurácia do docking tem muitos motivos pelos quais o docking tem baixa acurácia a gente tá ciente deles mas não são questões fáceis de tratar tá então tem questão de flexibilidade do receptor tem a questão de molécula de água que pode tá na proteína pode não tá é questões de entropia e desde que eu comecei a trabalhar com docking e isso já já tem quase 20 anos né vai a gente vai ficando velha mas então assim já tem quase 20 anos e eu ouço falar desse desafio tá e eles ainda não foram totalmente resolvidos a gente é e as funções de pontuação são muito simplificadas e existe um esforço constante pra desenvolver métodos que tenham uma acurácia maior nós temos métodos hoje com acurácia melhor com uma precisão digamos faixa de 1 quilocaloria por mol tá quando a gente vai calcular valores de delta G pelo menos valores relativos de delta G e essas metodologias já estão sendo utilizadas inclusive na indústria quando eu mencionei rapidinho lá o trabalho do Luan que desenvolveu um programa para automatizar cálculos de FEP esses cálculos de FEP estão nessa faixa de precisão mais alta tá são cálculos que tem uma demanda computacional muito grande ainda não dá pra você pensar em fazer FEP pra milhões de compostos mas já pelo menos pra indústrias ou laboratórios com uma infraestrutura computacional muito forte já é viável pensar tá ou no nosso grupo com acesso a clusters a gente trabalhou na faixa de dezenas de compostos fazendo simulação de FEP então a gente teve aí na última década com as placas de GP1 um avanço muito grande na velocidade de cálculos de simulação de dinâmica molecular que são utilizados por essas metodologias e foi ficando bem mais acessível utilizar essas metodologias que são mais caras computacionalmente tá então eu acho que esse é um dos caminhos que tá sendo seguido já e que tem mostrado um impacto tem um estudo que mostra sim uma indústria utilizando diferentes metodologias de maneira comparativa e que mostrou um ganho utilizando o FEP tá essa é uma das possibilidades eu queria eu me perdi um pouco aqui na resposta então você perguntou sobre essa questão da inacurácia você fez uma pergunta também ou era principalmente isso tinha mais alguma coisa que eu queria te falar é principalmente o que você usa e qual é o novo passo assim que provavelmente vai ser tomado né em seguida pra melhorar essa essa acurácia certo tá então lá no grupo a gente utiliza muito o docking ciente da baixa precisão dele mas também da alta capacidade de é trabalhar com bibliotecas grandes e usamos um pouco das metodologias com maior acurácia tá e uma tendência em quase qualquer área hoje é muito de aplicar aprendizado de máquinas né então certamente isso tá sendo muito empregado pra drug discovery também e eu lembrei qual que era a outra observação que eu queria fazer porque no início você falou da questão dos falsos negativos falsos positivos e eu gosto muito de pensar assim com todas as inacurácias que o docking tem tá qual que é o impacto que ele traz pra um projeto de desenvolvimento de fármacos a gente tem que pensar eu acabei de falar que não é fácil você achar um ligante pra um alvo se você pega milhões de compostos e faz uma triagem experimental às vezes você não vai encontrar nada tá então a gente tá comparando com isso ou você vai testar muita molécula e ter um trabalho muito extenso de validação dos hits tá porque no hts tem muito falsos positivos também é muito trabalhoso fazer ensaio confirmatório até você chegar nas moléculas que vão ser bem caracterizadas tá ou você faz isso ou você adota uma abordagem virtual e se eu trabalhar com 300 mil compostos testar 20 e validar 2 contra a proteína assim é tá teve muito falso positivo mas eu consegui caracterizar dois compostos testando só 20 tá assim na minha visão isso é fantástico porque a minha alternativa seria fazer uma triagem cega tá e cada um desses hits que eu identifico pra química medicinal é muito interessante ele é o ponto de partida pra um projeto inteiro então é claro que a gente gostaria de evitar ter os falsos negativos mas eu acho que a maneira e aí pra isso existe o esforço constante pra melhorar as funções de pontuação tá mas eu encaro muito nessa maneira assim de valorizar os verdadeiros positivos porque eles permitem né que a gente inicie os novos projetos de desenvolvimento de fármacos muito obrigada nada eu que agradeço a Nathalie a todos os demais né vocês trouxeram perguntas super interessantes a turma super participativa eu achei muito bacana apresentar aqui pra vocês conversar com vocês sim eu posso dizer sem dúvida alguma que a gente fechou com chave de ouro acho que foi excelente enfim excelente seminário eu vou fazer vou só fazer uma pergunta se alguém tem mais alguma pergunta se não a gente vai encerrar enfim alguém tem mais alguma alguma questão não então Rafael eu queria encerrar dizendo que assim já quero agradecer mais uma vez pela aceitação do convite e foi na verdade a única apresentação que tivemos neste semestre da área de química computacional associada à química medicinal eu acho que não podia ter escolhido o nome melhor foi bem interessante como você trouxe essa necessidade de você estar sempre trabalhando em colaboração com equipes experimentais e agora você no final fala uma coisa que é muito importante muitas vezes o aluno que trabalha com doc ele tem a impressão de que o doc tem um fim em si mesmo ou seja ele precisa com doc resolver o problema e tirar ali soluções prontas para um problema enfim associado a uma doença e vai aí carrega-se atribui-se ao doc uma responsabilidade que ele não tem e nem se propõe a ter que é de responder essas questões e aí às vezes ele acaba ficando um pouco frustrado por conta das limitações da ferramenta enfim aí você falou uma coisa que eu acho que é fundamental o doc é muito importante você precisa valorizar bastante os verdadeiros positivos porque eles são eles que de fato permitem o avanço do processo é porque a partir deles é que você vai desenvolver novas moléculas e vai pensar em modificações e por aí vai então essa ideia que alguns estudantes às vezes tem de que o doc ele é ele tem um fim em si mesmo ou seja ele precisa porque é uma ferramenta fácil rápida e muitas vezes quem trabalha com doc não tem muita assim apenas quer usar a ferramenta e tem uma resposta e acabou e por aí vai e acho que assim e é bem legal você você ter trazido isso ou seja da necessidade do doc em ser o ponto de partida de fato é o fim computacional porque eu acho que o doc ele abre um caminho de estudos computacionais muito grande então assim eu acho que isso acho que ao longo do tempo eu tenho trabalhado um pouco com doc embora não seja minha linha de pesquisa principal mas eu tenho visto como que o doc ele de fato tem sido essa mudança perspectiva ele tem ocorrido sobretudo em relação ao corpo de centro aos alunos de iniciação enfim de mestrado doutorado que vem trabalhar com esse assunto é justamente isso ou seja o doc não é o fim mas sim o ponto de partida para uma longa jornada computacional que geralmente a próxima etapa envolve dinâmica molecular você trabalha com FEP e o pessoal tem trabalhando com outras técnicas de aprimoramento enfim então assim eu acho que isso é interessante foi muito legal sua apresentação e é sobretudo agora esse final trazendo essa perspectiva acho que isso é fantástico então eu queria mais uma vez agradecer pela participação te dou os parabéns pelo excelente trabalho enfim pela carreira que você tem construído tá bom muito obrigado eu que agradeço fiquei muito feliz com o convite né então agradeço muito ao Rodrigo e assim eu não falei por falar não tá realmente esse grupo que está aqui hoje achei um grupo muito bacana em relação à interação vocês trouxeram muita discussão e de pontos muito relevantes então é sempre muito bom né quando a gente apresenta uma palestra e a gente consegue discutir o assunto depois tá e eu agradeço a cada um de vocês pela presença e a todo mundo que se dispôs a discutir um pouco mais o trabalho tá muito obrigada mesmo tá ótimo a fala obrigado então queria também agora agradecer a todos presentes enfim alunos e professoras é isso a gente encerra então aqui o nosso ciclo de seminários 2021 e provavelmente no final de abril a gente retorna boa tarde pessoal um abraço boa tarde tchau tchau um abraço tchau tchau gente tchau 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 Tchau, tchau